Everybody get your f**king hands up Salve, salve seus mitos Temos um servidor aí chamado Brasil Mundo Brasil Leve Mundo Eu vou ter que pesquisar esses nomes mano Qual o nome de justiça aqui? Misericórdia Eu vou falar pra você Brasil Mundo Leve Quem não conhece já Esse servidor aqui entra Tá com 5 player Eu achei estranho porque ele está no top list Esse servidor aqui Mas ele é um servidor bom Parece que não é tão pesado Pelo que eu estou aparecendo aqui Parece que ele é um servidor novo também Ele não é um servidor velho Pela quantidade de sub Pela quantidade de player Que tem aqui Parece que é novo Eu não sei se tem copy grátis aqui Mas caso tiver uma corporação grátis aqui A gente pode até focar nesse servidor aqui Caso tiver uma corporação grátis aqui A gente traz uma segunda parte Faz até uma série qualquer coisa Que é polícia em quatro horas Ou sei lá A gente traz uma série aí De um dessa corporação que vai criar Beleza? Mas pra isso vocês deixam o like Se inscreve no canal Ative o sininho Beleza? Compartilha esse vídeo aí Para seus amigos que gostam Que gostam de MCA Compartilha seus familiares também Amigos etc Beleza? Pessoal Eu peço a ajuda de vocês todos aí Também A gente chegar a 7 mil Já se inscreve no canal E ative o sininho Apresenta o nosso canal Para seus amigos aí Para dar aquele feedback bom Beleza? Essa aqui é a principal? Nossa que legal mano Eles tem... Eles estão com no pole aqui mano Top demais E aí mano Tô gravando aqui Beleza? Não tem problema não Tem um canal no youtube lá Só tira essa música perto de mim aí Por causa do copyright Eu tô gravando aqui no meu servidor Eu sou youtuber cara Tô procurando um servidor pequeno Para gravar Tenho 6 mil Terminar de gravar aqui Eu dou um colo lá Beleza? Pode ser? Pesquisa lá meu canal lá Leonardo Sontê Tem quase 7 mil inscritos lá Mando lá Beleza? Beleza? Eu vou gravar Terminando de gravar aqui E tal Eu posto lá E então um feedback lá No vídeo lá Opa! Valeu mano Valeu! Vou terminar de gravar aqui Que eu vou lá subir atendimento Eu vou entrar no discord também Posso deixar na descrição o discord também? Posso deixar na descrição o discord também? Beleza! Se dá uma acompanhada lá Se inscreve lá no canal também Que eu vou mandar um salve pra vocês aqui também É nóis É nóis Mano que que foi isso pessoal Valeu, valeu! Mano Mano É nóis Mano os povo são muito humildes mano Caraca Os cara Os cara pessoal mano Eu fiquei impressionado O cara deu uma moto pra mim É... Eu não sei nem se ele que cara é dono Mas o cara deu uma moto pra mim mano 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 Primeira vez que eu vejo Sempre que eu gravo no roleplay Eu deixo bem específico quando percebo no servidor Esse servidor superou mano Esse servidor eu recomendo Além de entrar Eu vou continuar gravando aqui mano Talvez eu traga até uma série Entendeu? Mas os cara foi muito humilde Eu gostei Os povo pessoal Que eu não me lembro Se não viu o ultimo vídeo meu Acompanha lá Tem um vídeo lá Que o cara foi muito sem educação comigo Que é o Brasil Vida Grande Vou deixar aqui no card aí Pra você dar uma acompanhada lá É o Brasil Vida Grande Os cara foi muito sem educação comigo E... Eu gravei Tentei até de youtuber lá E... Acabou também É... Pegou uma visualização boa Já chegou a 200 visualização Mas os cara foi muito sem educação Acabou fechando a parceria com eles E deixei o servidor O vídeo on Porque geralmente Quando fecha a parceria É... Eu desativo Eu deixo off o vídeo Entendeu? Mas os cara foi muito sem educação aquela hora E eu acabei fechando Esse aqui não pessoal Os cara são muito humildes Pela quantidade de pessoas Eles estão on ó Eles podiam estar fazendo outra coisa E tal e tal Eles estão on É... Estão cuidando do servidor Então eles estão é... Ajudando o povo aqui Mano muitos Mano recomendo pessoal Recomendo vocês entrarem aí E vamos conhecer um pouquinho do servidor né Eu já recomendo Eu talvez Por mim Se depender do feedback Eu trago a segunda parte Beleza? Então Peço que vocês deixem o like Se inscreve no canal Ative o sininho E compartilhe geral esse vídeo Beleza? Então vamos pegar essa meta aqui De 60 visualizações O cara que vai pegar mais né? Mas como que a gente é uma pessoa humilde Então vamos pegar 60 visualizações aí beleza? E 15 likes beleza? Mano eu fiquei impressionado O cara chegou assim Dá uma humildade Conversando Eu gosto de jogar de servidor assim Com o povo humilde entendeu? Eu gosto pessoal Porque dá muito feedback Além de muito feedback Dá um ânimo de gravar de servidor entendeu? Servidores assim com pessoas humildes Dá ânimo entendeu? É ânimo para gravar Eu ia trazer um servidor para vocês Mas acabei Deixa eu dar uma olhada aqui Pessoal Hoje a gente vai só conhecer o servidor Beleza? A gente não vai jogar Trabalhar Essa coisa de não A gente não vai conhecer mais o servidor ali mesmo entendeu? Geralmente eu não faço isso em vídeo tá? Eu não faço isso em vídeo Mas como que o servidor aqui Ele está com o No Poly bem leve beleza? Então vou só conhecer um pouquinho o servidor Eu também quero ver como que é Eles estão cheio de textura aqui também Essas texturas também estão bem legais Então eu recomendo E nossa Vai subir É Aqui é o posto de gasolina Aqui vocês abastecem geralmente Aqui é para abastecer claro Nether Mano o servidor está muito por completo mano Eu estou suspeito que eles compraram Esse servidor A maioria desses moldes é tudo pago Só para você lembrar tá pessoal Esse tab principalmente é pago Você não acha né? Vocês não acham esses servidores Esses moldes em outros servidores entendeu? Então está bem legal pessoal É Bem legal Recomendo vocês entrar aí Eu quero agradecer também vocês que estão deixando muito like lá no último vídeo que eu fosse de Minecraft Eu pensei que não ia pegar tanto like tá? Porque eu nunca O meu conteúdo não é de Minecraft Então eu agradeço muito a vocês também Agradeço muito a vocês também Pelo feedback lá Que está pegando Já está pegando já quase 60 visualizações A gente tinha acabado de postar antes de ontem E já está pegando quase 60 visualizações Então deixa o like também lá e compartilha pessoal A gente gravou na rede Bonix tá? Então está pegando um feedback bom lá também beleza? Graças a vocês aí Aqui parece ser a Grove né pessoal Que está parecendo ser a Grove Já tem a Grove ativa aqui parece 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 Que a Grove Street aqui ativa Eu vou dar uma zoada Não tem ninguém mesmo quase no longo do servidor Mas a gente vai dar uma zoada aqui beleza? Lembrando que talvez Se pegar muito feedback A gente vai gravar a segunda parte aqui E traz uma corporação também aqui né? Nossa legal mano Eles colocam muito mod exclusivo mano Tem mod aqui Porque pessoal geralmente Esse servidor que a gente entra A maior das mods são da net Esse servidor que parece que não é da net mano Esse servidor que parece que é mod que eles pagam mesmo Parece que eles pagaram Para fazer esse servidor Entendeu? Tá bem legal Entendeu? Bem legal mesmo Tá tipo 5M Eu gosto de jogar servidor com mod exclusivo Para mostrar para vocês Que não tem da net Entendeu? Não tem entendeu? Aqui parece loja de roupa né? Deixa eu entrar aqui Aqui loja de roupa Eu não vou comprar roupa porque não preciso também Mas também Só pera aí Antes de comprar roupa Eu vou comprar primeiramente Uma calça Uma calça né? Uma bermuda 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 Sapato Tem boleto Coloca longa Deixa eu ver Não, essas calças aqui não Calças longas Larga Não, essa aqui não mano Anel Calças lindas Essa aqui ó É Tá Deixa eu ver Essa aqui né Que eu vou comprar Top 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 Comprei uma calça Eu só não gosto Ele é careca Eu não gosto de ficar careca Então eu vou comprar um bonézinho aqui Um anel de frente Hum Tá Isso aqui Nossa Agora ficou top Agora ficou topzera Agora Só esses Vocês vão ficar Minha bugada Eu recomendo Caso vocês estiverem vendo o vídeo É o dono aí Recomendo vocês verem a segunda Colocar a segunda custom Que tá bem Mais moderna Mais modificada Então eu recomendo vocês Colocar esse Tá Vamos pegar a moto aqui Vamos dar uma volta aí Acho que foi topzera Ele é careca Mano olha que legal Isso aqui também é uma Eu to suspeitando Que isso aqui seja uma sec também mano Mas o membro Os membro parece que não entra nessa fac Tá aparecendo na verdade Ou eles Mano ele sabe que tá lembrando Esse servidor Eles tão aparecendo o que Eles tão colocando Eles não tão fazendo por favela O service As fac né Eles não tão fazendo por favela Eles tão fazendo por vila mano É Geralmente quem Quem faz muito por vila É faz DM mano Mano se eles começar a fazer por vila Eu recomendo até Ele fazer por vila Cara Vai crescer muito esse servidor Sabe por quê Porque por vila É Muita gente gosta por vila Não sei o motivo Também não sei A favela Acho que é porque a favela pesa muito Sei lá Mas por vila É O que eu falo é É tipo uma cidadinha pequenininha Que é uma comunidade Mas é fec Entendeu E povo gosta disso Entendeu E aqui É a segunda fase que eu to achando Que aqui eu acho que tá desativado ainda Eita lasqueira Aqui tá desativado ainda Mas tá bem legal ó Tá bem legal mesmo É Eu recomendo vocês entrarem também É Dá uma com a ajuda Eu vou dar uma moral pro dono aí Eu suspeito que esse servidor Ele abriu recentemente Olha então até ativa no mod Mas eu suspeito Na verdade nem recomendo Eu suspeito que Ele abriu recentemente esse servidor Ele fez a inauguração recentemente Mas tá bem legal esse servidor Eu recomendo vocês entrar aí pessoal Eu Pessoas humildes assim que tem que entrar mesmo Entendeu Bom pessoal Eu vou encerrar esse vídeo aqui Mas primeiramente Eu quero Eu quero apresentar a você Uma loja pra vocês aí Eu vou falar Por falar mesmo aí A Stellar Host É host Beleza Eu ia começar uma série Com uma série Com os youtubers aí Mas Acabei fechando a parceria com eles aí Mas Eu A Stellar Host Vou deixar um creche pra vocês Se eu lembrar A Stellar Host Vem de host de Minecraft De host de MTA Host de 5M Se eu não sei o suspeito Se vende host de 5M também Dá uma acompanhada lá É Stellar Hosting Não vou deixar o link na descrição Mas vai estar aparecendo aqui no card Acompanha lá É A parceria aí Vai estar rolar dois, três dias Beleza Eu não vou ganhar nada com essa host Claro que não vou ganhar nada Mas Eu vou estar divulgando ela aí Pra dar um feedback bom pra ela aí Pra gente ser humilde Entendeu Então Stellar Hosting É uma host de MTA Minecraft E GTA 5 Que é 5M Feito né Então pessoal Acompanha ai Que tá top demais Tamo junto Falou e Bye!